Vamos voltar para a gente aqui está. Uau, tem uma frente de uma vez. Eu vou fazer isso dele para quem ele faz o que tem na bandeira. Eu vou fazer isso aqui. Oh, uau. Você viu a bola? Você vê a bola? Sim, você viu a bola? Olha a bola. Olha a bola.